O lance e o Brasil já vem tocando de novo. Aí, Vampetta, já vamos chegar aos 15 minutos e já dá pro Falcão fazer uma análise de como ele vai vendo a seleção brasileira neste jogo de preparação pra Copa América. Que beleza, Ronaldinho! Olha o Roberto Carlos, botou na frente, agora vai! O futebol brasileiro, olha só o que ele faz. Ele pisa na bola, olha lá, olha o que ele faz. Olha só o lance de futebol de salão. Pra se livrar do jogador que estava atrás dele. Veja bem, ele se protege daquele jogador. Ele pisa em cima da bola, ele não tem outra coisa que fazer. Ele dá o tapa de futebol, olha lá, bola, empurra a bola por ali. É um recurso que só o jogador brasileiro tem, Falcão. É a velocidade...